e, sobretudo, pelo meio. Nós estamos num meio tão materialista, tão sem Deus, as pessoas não estão acreditando mais em Deus, muitas mudando de religião por conta da falta da crença, muitas pessoas, inclusive, tirando suas vidas por conta do materialismo e do ateísmo. Então, a gente não deve divulgar essas filosofias, mesmo que a gente as tenha no nosso coração, porque o fruto dessa árvore é lamentável. Então, a gente tem que ter essa consciência. Vamos lá. A próxima pergunta é sobre o DIU. O DIU é abortivo? Há muita discussão sobre esse assunto, mas há posições dizendo que é abortivo, aliás, pode ser abortivo, mas é que não é adequado. Mas há outros dizendo que não. Então, até os próprios médicos da Associação Médico-Espírita do Brasil estão divididos. Eu já vi divisões, mas o pensamento que eu vejo predominante é que ele pode ser abortivo. Inclusive, vocês consultarem qualquer site desse em defesa da vida, vai trazer informações e pesquisas que ele, normalmente, ele é abortivo. Então, minha esposa mesmo, nós temos dois filhos, e o médico quis oferecer o DIU, e nós não aceitamos, porque a gente não quer correr esse risco de estar provocando abortos. Além de ser um incômodo para a mulher, pode provocar algumas enfermidades também. A colocação do DIU, inclusive se ela engravidar, o DIU também é um fator de aborto, etc. Tá bom? Ok. Mais uma. Quando a mãe é muito jovem e não teve conhecimento que foi um crime ter abortado, o que ela deve fazer para se redimir? É, a gente sabe que nada é por acaso. Eu acredito que isso seja uma prova principalmente para os responsáveis pela menina, no caso, ao pai e à mãe, não é? Porque eles têm que apoiar a menina e, ao mesmo tempo, apoiar a vida. Então, me parece mais uma prova para os pais do que, propriamente, uma prova para a criança. Mas a criança também, não é? Claro, ela tem alguma parcela de responsabilidade, porque, como a gente falou, nada é por acaso. Quantos abortos nós praticamos em vidas passadas, sobretudo quando nós podíamos ter reencarnado como homens, e contraindo esse débito que precisa ser ressarcido se a gente ainda não reparou com a caridade que cobra a multidão de pecados. A próxima pergunta é comente, por favor, sobre quando é um feto, vocês querem preservar a vida, quando é adulto, vocês querem penas de morte. Entre aspas. As duas citações. É, a rigor, nós não queremos pena de morte, não. Eu sou frontalmente contrário à pena de morte, e, aliás, a doutrina espírita é contrária à pena de morte. A doutrina espírita é contrária até ao armamento da população. Leio o livro Conduta Espírita, de André Luiz, lá nesta obra, nós vamos ver que o cristão não deve ter armas, deve se esquivar do uso de armas homicidas, não é? e que é a nossa segurança, é a nossa consciência tranquila, é a fé em Deus, bem como o Chico Xavier vai dizer que nos momentos de impensados, naquela nossa reação inesperada, está no livro O Evangelho de Chico Xavier, ele vai dizer que é muito perigoso a gente ter armas, porque a gente não sabe o que a gente pode fazer. A gente pode cometer crimes contra outras pessoas ou contra nós. e vai dizer que ter armas em casa, armas de fogo em casa, é um risco muito grande que quantos suicídios teriam sido evitados se não houvesse arma de fogo ou um agente corrosivo, ácidos ou venenos poderosos dentro das nossas casas. Ok. talvez o governo, algumas pessoas de uma parte do governo possam ter essa proposta de pena de morte, mas não é o nosso caso, não. O movimento Brasil Sem Aborto é a partidária, ele não tem conotação propriamente política partidária, mas sim, o seu único propósito é a defesa da vida desde a concepção até a morte natural. Ok. Essas perguntas que eu acabei de falar foram coletadas no chat do canal Leste de Minas Espírita. Porém, nós temos uma última pergunta aqui que foi coletada no seu canal, no chat do seu canal. Desejar ter muito filho e não conseguir nessa existência pode ter um comprometimento com vidas anteriores? Sim. Segundo a doutrina espírita, em regra, em regra, é sinal que a gente fez mau uso da sexualidade na vida passada. Então, é comum que abortos em uma vida gerem problemas de infertilidade na vida seguinte, ou dificuldade até de encontrar parceiras, etc., além de obsessões espirituais e assim por diante. Então, através desse grande desejo de ter filhos, a mulher começa a reparar o seu centro genésico, preparando-a para ser mãe em uma breve oportunidade e, ao mesmo tempo, a gente convida todos para ajudar as crianças, seja adotando, seja padriando crianças necessitadas, ajudando os movimentos em defesa da vida, as instituições, porque a gente tem também instituições de amparo, as gestantes, que às vezes são expulsas de casa, que não têm o apoio da família e querem ter seus filhos. Então, é importante a gente ajudar, a gente ajuda sim, ajuda financeiramente, tem instituições, por exemplo, aqui em Brasília, inclusive centros espírita, como Sociedade Espírita Alta de Sousa, aqui em Tabatinga, tem instalações, dá acomodação, dá alimentação, dá tudo para essas mãezinhas, também tem os Santos Inocentes, uma iniciativa católica bastante conhecida, dentre muitas outras, inclusive em Recife, o movimento lá, o Instituto Vida, está montando uma instituição desse tipo também, de amparo às mulheres grávidas, que desejam ter seus filhos, e precisam do nosso apoio, vamos apoiar. Muito bem, bom, o nosso momento de perguntas, então, chegou ao final, e depois de tantos esclarecimentos para nós, Nazareno, pedimos, então, que faça suas considerações finais, deixe uma mensagem, não só para o público espírita que está nos assistindo, mas todas aquelas pessoas que podem vir assistir posteriormente o vídeo, que vai ficar salvo nos canais, né, fique à vontade com a palavra, então. Obrigado, Juliana, quero agradecer a todos vocês, na pessoa da CIDA e toda a equipe, não é, o Vitor Hugo, o Iago, a própria Juliana que está aqui conosco, a Samara, que teve um problemazinho técnico, o nosso querido Edmilson, Edmilson também, e as meninas aí do GES, o grupo de estudos de espíritas, de surdos espíritas, aí de Minas Gerais, a Tainan e a Eliane, que foram tão competentes aí na tradução, na interpretação para Libras, a gente pede desculpas aí se correu um pouquinho, tá, amiga? Pelo menos os slides ajudam a a quem estava acompanhando também, não é, para facilitar. Então, só agradecer a oportunidade, dizer a quem está acompanhando que eu tenho compromissos em relação ao aborto nesta vida, eu paguei um aborto, não é, não foi minha intenção, foi uma iniciativa completamente da moça, mas eu paguei, eu transportei ela até a clínica e depois dei o amparo, mas, inclusive, o relacionamento terminou depois desse fato. Vejam como é traumático, envolve até, é muito comum a separação desses casais. Então, quantas mulheres que até ficam depois mais tarde sozinhas, sem o parceiro que as obrigou a abortar e que podia ter um filho, podia ter dois filhos, trazendo alegria, esperança, uma meta de vida, né, trazendo muito mais propósito de vida para os nossos corações. Então, se você fez isso, lembre-se que a caridade cobra multidão de pecados, que porque muito amor seus pecados foram perdoados, que o nosso propósito jamais é condenar, mas, sobretudo, de acolher, mas temos o dever de esclarecer para que evitemos que isso continue acontecendo, gerando enfermidades orgânicas, psiquiátricas, psicológicas para as mulheres, sofrimento para os bebês, enfim, eu acho que a melhor solução é investirmos na vida, na saúde das mulheres, no amparo à gestação, ao parto, ao puerpério, dando todo apoio que as nossas mulheres merecem e esclarecendo, dizendo também, sempre que necessário, que se ela não quiser o bebê, ela pode avisar a vara da infância e da juventude e isso será feito um processo sigiloso, de doação da criança que vai ser quase que instantaneamente adotada por um casal que deseja muito ter filhos e não pode e ela vai ter ainda benefícios para a sua saúde se preservando desses males, além de evitar câncer de mama, se proteger contra o câncer de mama, uma grande coisa, e olha aí, tivemos aí, não é o outubro rosa, terminando hoje, vamos lembrar dessa grande proposta de defesa da mulher contra o câncer de mama também ter acometido tantos corações, tá bom? E se você foi vítima de uma violência sexual, pense nisso, nessa grande caridade que não vai resolver o aborto, pelo contrário, pode se tornar mais um grande trauma na sua vida, não permita que isso aconteça, doe a criança, compre a sua parte, fique com a sua consciência em paz, tranquila, e que Deus abençoe a todos nós. Nazareno, então, mais uma vez, gratidão pelas suas palavras, pelo seu momento de esclarecimento, nós pedimos que Jesus continue abençoando o seu caminho, o seu trabalho, que você consiga cumprir com essa missão, que não é uma missão fácil, porém, você já reconheceu, já está ativo, empenhamos, pensamentos e bons votos para que você consiga concluir ela com sucesso, e mais do que isso, de que a mensagem e o esclarecimento seja divulgado, ampliado, proferido pelo seu trabalho. Que Jesus te abençoe. E obrigada por participar conosco aqui nessa primeira parte do nosso seminário de encerramento. Nós vamos informar, então, a todos que estão nos assistindo que nós teremos um segundo momento com um outro convidado, o Afonso Chagas, mas antes nós teremos um breve intervalo de uns cinco minutos e pedimos que vocês continuem nos acompanhando, tanto no canal Leste de Minas Espírita, quanto no canal do Nazareno, pois será transmitido nos dois canais até o evento terminar. E, sendo assim, então, nós voltamos dentro de instantes, a partir das 17h30, nós voltamos, então, serão mais minutinhos de intervalo, estou corrigindo minha fala e aguardamos vocês, então, para esse segundo momento. Grata pela atenção e pela participação de todos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto